No Afeganistão, pelo menos 13 pessoas morreram em resultado de um ataque suicida contra a casa de um representante local. O ataque teria ocorrido na cidade de Jalalabad, no leste do país. O bombista suicida teria entrado na habitação antes de se fazer detonar. Não há notícia de que o ataque tenha sido reivindicado. Contactado por agências de notícias, o porta-voz dos talibã declinou qualquer responsabilidade pela ocorrência. Nas últimas semanas registraram-se vários ataques no Afeganistão que coincidiram com esforços, cujo objetivo seria relançar negociações entre Cabul e os insurgentes.